Eu posso tampar só, você pode usar isso? Eu posso tampar também A porta tem MPVP? A porta tem MPVP Filho da puta! Uhul! Cara, vai me crescer o caralho, porra! É, mano! User em seu canal foi abençoado do server Tem PVP exigeno? Tem, velho! O cara que bota, você é banidor Oh, velho! Vou matar todo mundo Mata esse carinha aí, gente! Mata! Eu não! Depois, sei lá! Olha aí que dá! Tem 7 home aqui, velho! Aí os caras vão se matar aí dentro Eu tô nem aí se eles vão se matar aqui dentro! É isso que se mata aqui dentro Depois não vai reclamar Mata que eu perguntei se eu banei o cara Se ele não podia retirar a casa dele Faz o buraco onde ele quer Ok, ó! Mata nos caras! Eu tô falando aqui na mão Vamos matar esses carinha, vamos parar, vamos parar, vamos parar Vamos, vamos parar, vamos parar Vamos parar Vamos parar? É esse carinha aqui que tá com frescura? É esse carinha aqui que tá com frescura? Pronto! 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 Já era! Resolvido! Pronto! Tem um aqui em cima, ó Deixa eu ver Tampar tudo isso aqui Pega bloco em tudo, velho Mas também eu não pensei que tava todo mundo sentando rumo na casa do carinha O carinha tinha coisado tudo Eu falei ontem Esse carinha... Mano! Você tá rumo? Vai que tá com bloco em tudo, velho Tá bloco em tudo isso aqui, velho Eu passei que bloco aqui Eu tô galavo aqui dentro Quero ver como é que os carinha vai vir Boa ideia Quero ver, Guizinho Mas eu... Caramba, vou matar todo mundo